O estádio Bernardo Rubinger, com capacidade para 10.252 espectadores, não irá receber a torcida visitante. Segundo o presidente do Mamoré, Marcelo Reis, dessa forma, pelo menos um dos clássicos patentes deve ser como torcida única durante a disputa do Módulo 2. Na terça-feira a gente recebeu a Polícia Militar, onde a gente pegou os laudos, onde o Mamoré está apto a sediar todos os jogos do campeonato, mas com restrições, onde a gente ficaria com todo o setor de cadeira, que seria um tipo um setor 1, atrás do gol um setor 2, onde ele teria que ser todo evacuado, e o setor 3, que seria as arquibancadas, só para numerar aqui para todo mundo entender, ficaria toda a patrocínia visitante. Então, devido a essa situação, o setor de lá ficaria com 4 mil lugares, a gente ficaria com 3.600 lugares, e, sem contar a tribuna, 3.400 lugares. A gente acredita que a gente não atenderia o nosso torcedor, que a gente acredita que a gente traz 5 mil torcedor nosso aqui, e mesmo que a gente atendesse, a gente atenderia mal, a gente atenderia muito mal, porque a gente ficaria exprimido num espaço onde ficaria difícil a locomoção para bares, o deslocamento do torcedor, então, devido a essa circunstância, a gente preferiu privilegiar nosso torcedor. A separação de torcida visitante teria que ser feita por uma proteção de corda e ocupação de policiais militares no local. Com isso, o setor de arquibancada, atrás do gol, tem que ser fechado para a segurança dos torcedores presentes no estádio, tanto torcedores do Moré quanto torcedores visitantes. A ideia nossa inicial era dar 25% para o nosso adversário, no caso, a URT, mas, infelizmente, não foi possível, não tem como fazer uma separação com corda, tem que ser com barreira. Onde que as barreiras vão, fixa, ela te obriga a te dar mais espaço para o visitante do que para o mandante. Então, a gente tomou essa decisão pensando no esporte do Clube Amoré. A gente lamenta muito, a gente queria muito trazer o torcedor aqui para assistir o jogo. E como era um jogo que seria financeiramente bom para nós, a gente não vai poder fazer, aí a gente expandiu a todos os jogos. O ano passado, o nosso adversário trouxe 40, 30, 40 torcedores aqui, que fizeram uma ruaça imensa aqui, que o clube responde até hoje. Por isso, a gente está tendo problema até hoje com a de ações de vandalismo que teve aqui o ano passado. Então, se a gente não vai receber um clássico que seria muito vantajoso financeiramente para nós, a gente não vai receber outras torcidas, que vai ser 30, 40 pessoas aqui para a gente ter problema. A URT informou que não vê problema em receber a torcida do Amoré no primeiro clássico, no dia 15 de maio, no estádio Zama Maciel. Mas para isso, precisaria de uma atualização da Federação Mineira de Futebol. O presidente do Amoré informou que não irá solicitar ingressos para o torcedor esmeraldino. Isso fica a cargo do Igor, que o Igor faz um grande trabalho, igual a gente faz de cá. A gente respeita muito, a gente não quer entrar ao mérito do nosso rival, o URT. A gente respeita bastante, tanto o torcedor quanto a diretoria de lá. Então, fica a cargo deles se eles vão ou não receber o torcedor lá do Amoré. A gente não vai pedir ingresso como visitante, porque como a gente... Eticamente, eu não posso fazer isso. Como eu não estou dando, como eu vou querer receber? Então, da parte da gente, a gente não vai pedir. Por falta de tempo hábil para a reforma no estádio, para melhorar a questão de entrada do torcedor visitante, o Amoré, então, opta por não receber torcida de outros times durante toda a competição, incluindo o clássico contra o URT. A gente, vendo esse problema que a gente se encontrou aí, terminando o campeonato, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar mudar isso aí, para não acontecer isso mais. Eu também não posso perder a maioria do meu estádio por causa de uma questão de engenharia. Então, a gente cria uma nova entrada, onde a gente pode receber o torcedor visitante antes, com segurança, de uma coisa certa. Mas desde que a gente não perde, perda praticamente a metade, ou no caso, mais da metade do estádio. Mas para esse ano, devido aos acontecimentos do ano passado, a gente não vai receber visitante. A gente teria o maior prazer do mundo em receber nosso arquivão aqui. Seria muito interessante financeiramente, mas devido a essa coisa, a gente não pode fazer isso.